Menino quer soltar pipa Seu desejo é só brincar Compor a um carretel de linha E pede ao vento pra soprar Menino quer soltar pipa Seu desejo é só brincar Comprar um carretel de linha E pede ao vento pra soprar Quando estiver nas alturas Chama um outro pra cruzar Seu serol de um é bom A outra pipa vai pular Tá com medo o tabaréu É de linha de carretel Tá com medo o tabaréu É de linha de carretel Mas se a pipa não subir Se o vento não soprar O menino no lamento Pede ao vento pra ajudar Vem vento caxinguele Cachorro do mato quer me morder Vem vento caxinguele Cachorro do mato quer me morder Menino quer soltar pipa Seu desejo é só brincar Comprar um carretel Comprar um carretel de linha Quem é de linha de carretel Seu desejo é só brincar 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 Tem vento que é xingueleiro, cachorro do mato quer me morder Tá com medo o cabaréu, é de linha de carretel Tá com medo o cabaréu, é de linha de carretel Tá com medo o cabaréu, é de linha de carretel Tá com medo o cabaréu, é de linha de carretel